Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso teórico de terapia intensiva do CTI do Hospital Universitário Gafrei Guinle, está organizado por mim, doutor Áureo do Carmo Filho, junto com a Liga Acadêmica de Medicina Intensiva da Unirio, a LAMINT. Vamos falar agora sobre um dos grandes temas em terapia intensiva. Hoje a gente está tendo duas aulas, para quem está acompanhando aqui ao vivo. Tivemos uma aula de parada cardiorrespiratória e agora vamos ter uma aula de delírio, um tema de grande importância em terapia intensiva. Relaciona-se ao delírio, aumento de mortalidade, aumento de tempo de ventilação mecânica e outras muitas complicações em terapia intensiva. Bom, para quem não me conhece, eu sou o doutor Áureo do Carmo Filho, sou coordenador médico do CTI do Hospital Universitário Gafrei Guinle e um dos idealizadores desse curso, junto com a LAMINT. Sou especialista em Medicina Intensiva pela MIB, em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e mestre e doutorando em Neurologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Vamos começar, então, com a nossa aula de hoje, que é delírio. Então, vamos começar aqui definindo. Primeiro, vamos começar com o caso clínico, para a gente desmistificar algumas coisas. Então, paciente de 78 anos de idade, hipertenso, em uso de enalapril 5mg pela manhã, remédio antigo, antipertensivo, é admitido na emergência com desorientação e sonolência. E aí, quando a gente vai examinar o paciente, vê que o paciente está hipotenso, 100 por 50 milímetros de mercúrio de pressão arterial, uma frequência cardíaca de 62 e respiratória de 18. Avaliação do ritmo cardíaco lá, ausculta cardíaca normal, ritmo em dois tempos, e ausculta respiratória. A gente tem lá o murmúrio vesicular universalmente audível, com extertores creptantes em ambas as bases, muito comum no idoso, por exemplo, mas pode significar também a pneumonia. Então, o abdômen flácido, globoso, peristáltico, em dolor, então, completamente normal. E um edema frio, com cacifo, uma cruz em quatro, até terço distal de ambas as pernas. Também nada muito incomum no idoso. Então, o exame neurológico do paciente, a gente fez um mini-exame do estado mental, ou mini-mental, e viu que o mini-mental desse paciente era 17. Os pares cranianos sem alterações, tônus muscular normal, força muscular presente, normal também universalmente. E os reflexos também presentes e simétricos. Sensibilidade também inalterada. Então, vai o primeiro recado da aula. Isso aqui não é um AVC, tá? Não é todo déficit neurológico ou diminuição do nível de consciência que é um AVC. Isso aqui é um delírio, muito provavelmente por causa de uma infecção ou de uma descompensação por alguma outra doença, tá? Então, o primeiro recado da aula é não confundir AVC com delírio, né? Então, o delírio, por definição, uma das primeiras doenças mentais descritas. Ela foi descrita aí por Hipócrates, tá? De 460, né? Que viveu de 460 a 366 antes de Cristo. Então, no século I depois de Cristo, a gente tem também uma descrição sobre o delírio, que foi definido à época como um transtorno mental agudo, geralmente relacionado à febre, né? E que não é uma mentira até hoje, né? A palavra delírio deriva do latim delirare, que significa estar fora do lugar, confuso, insano, fora de si. Entrou na nosografia psiquiátrica em 1980 pelo DSM-3. Hoje a gente já está no DSM-5, tá, gente? DSM é um manual de doenças mentais, né? Para quem gosta de neurologia, psiquiatria, já ouviu falar e já conhece. Então, a definição atual de delírio é uma síndrome neurocomportamental causada pelo comprometimento transitório da atividade cerebral, invariavelmente secundária a distúrbios sistêmicos, tá? Tem uma prevalência aí de 50 a 80% dos pacientes em ventilação mecânica e 20 a 50% dos pacientes menos complexos, tá? Então, tem uma alta prevalência em terapia intensiva, principalmente quando os pacientes têm uma permanência superior a 72 horas em ambientes de terapia intensiva. E 10% desses pacientes permanecem com o nível de consciência alterado mesmo depois da alta, mesmo depois da alta do CTI, eles continuam lá desorientados, enfim. Então, o delírio é uma entidade que é invisível a menos que se procure. Por quê? Porque a grande maioria dos pacientes em delírio são silenciosos, a maior prevalência, a maior incidência, a maior frequência de delírio é o delírio hipoativo, como a gente vai ver, são silenciosos. Então, se você não corre atrás do diagnóstico, você não vai conseguir detectar. É fácil ver aquele paciente lá que está em pé na cama lá, como se estivesse possuído, né? Arrancando tudo quanto é soro, sonda. Esse é mole, né? De saber que ele está em delírio, né? Desorientado. Tem até um meme recente aí que eu recebi pelo WhatsApp, eu dei mole, eu podia ter colocado aqui na aula, né? Mas tudo bem. Então, esses são fáceis de diagnosticar, tá? Esses são, deixa eu selecionar aqui o cursor aqui. Então, esses são os hiperativos, tá? E é 1% dos casos só que é de delírio hiperativo, tá? 64% dos casos são mistos, né? O paciente alterna hiperativo com hipoativo, 35% dos casos são hipoativos, tá? Então, a gente tem que correr atrás do diagnóstico. A idade avançada é um forte preditor de delírio hipoativo e o aparecimento, em geral, é depois do segundo dia do CTI, tá? Com 1,7 dias, né? Hoje isso até tem aumentado, né? Hoje está entre o segundo, terceiro dia e aumentando cada vez mais aí, mas por causa da abordagem que a gente faz no paciente, né? dos estímulos. E a duração do delírio, em média, né? Em estudos epidemiológicos grandes, eu coloco sempre as referências aqui embaixo, né? De aproximadamente dois dias. Duração de quatro, mais ou menos dois. Bom, a fisipatologia, não vou aqui perder o nosso tempo aqui tentando explicar a fisipatologia, tá? Coloquei essa figura aqui, que é uma figura muito falada, né? Muito exposta quando se fala em delírio, né? Então, a gente tem várias causas de delírio, principalmente lá em terapia intensiva, né? Então, a gente tem aqui ativação de serotonina, deficiência da serotonina, excesso de cortisol, né? Ativação de glutamato, em vários casos aqui de doenças que fazem o paciente ir pro CTI, a inibição colinérgica, que é muito comum também em terapia intensiva, enfim. Então, são várias causas aí pro delírio, né? Em geral, o paciente em delírio dentro de terapia intensiva é secundário a alguma doença dele ou trauma, né? Trauma cirúrgico, enfim. Então, a fisipatologia é explicada, assim, de uma maneira mais prática, né? Você tem alterações do fluxo sanguíneo em áreas-chave do cérebro, né? Isso, muitas vezes, mediado, né? Essas alterações de fluxo sanguíneo mediados aí pela resposta inflamatória, por inflamação dessas regiões no cérebro, né? Isso a gente evidenciou bastante na COVID, né? A COVID foi um grande laboratório para várias coisas, né? Mas para delírio foi uma delas, uma dessas coisas também. A gente tinha um índice de delírio relacionado a COVID muito grande, eram pacientes muito graves, né? Então, é uma manifestação não específica da redução global do metabolismo cerebral e do desarranjo no equilíbrio dos neurotransmissores, tá? Principalmente a acetilcolina, tá? Mas também o GABA, dopamina, nora, né? E alguns receptores específicos aí, como os de esteroides, né? Dos glicoesteroides, por exemplo. Bom, então, os fatores de risco a gente tem relacionados ao paciente, com uma idade avançada, com morbidade, né? E aí eu destaco aqui que deficiência visual e auditiva devem ser tratadas, né? O paciente deve ficar aí com o aparelho de surdez, com óculos dele, comprometimento cognitivo prévio, demência ou transtorno cognitivo leve. Vou aumentar mais a tela aí. Bom, doença aguda, como sepse, hipoxemia, alteração do score dele, prognóstico, né? Ou apache, ou sofa, ou sopes, enfim, o que usar na tua UTI. E os fatores diatrogênicos e ambientais, né? Um deles, hiponatremia, que é muito comum quando a gente está querendo compensar um paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo. O próprio distúrbio também pode causar alteração da consciência. Alguns medicamentos anticolinesterásicos e alguns sedativos e analgésicos, né? E aí eu destaco aqui os benzodiazepínicos, que são os grandes vilões hoje da terapia intensiva. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, falando de fatores de risco não modificáveis, a gente tem ali a idade, o apache 2, né? Isso não tem jeito, mas vocês veem aí no primeiro gráfico como que o paciente acima de 70 anos tem um aumento importante da prevalência, da probabilidade de delírio. E o apache 2 também, quando acima de 15, também a gente tem um aumento importante aí da curva. O uso de sedativos, e aí aqui a gente vai ver que o midazolam e o fentanil são grandes vilões aí em terapia intensiva, principalmente o midazolam, né? Então o midazolam está cada vez mais caindo em desuso, sendo substituído aí por sedativos que causem menos delírium, como por exemplo aqui a dexmedetomidina, tá? Que é o precedex, né? Precedex é a nossa palavra-chave de hoje. Pode colocar aí, Fabi, pra rodar aí. Não, precedex, tá? Dexmedetomidina. Então a dexmedetomidina, se vocês olharem ali, o problema é só pra paciente com doença hepática. E aí, nesse caso, a gente vai dar preferência ao uso, por exemplo, de Propofol, tá? Que é outro medicamento bastante utilizado aí em terapia intensiva, tá? Então, tem também a opção do aloperidol, mas o aloperidol, ele tem seus efeitos extra piramidais, então nem sempre é uma boa opção. Então, delírium, falando um pouco do delírio e as alterações que implicam no prognóstico, né? A gente tem aumento de tempo de permanência na UTI, aumento de internação hospitalar, ventilação mecânica, aumento de custos e três vezes o aumento de mortalidade, tá? E uma coisa importante, cada vez mais falada hoje, é esse comprometimento cognitivo em longo prazo, que é uma demência acelerada pela UTI, que eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer também com a COVID, né? Por causa das características do vírus. Isso é tema até do meu doutorado, né? Bom, em pacientes cirúrgicos, a gente tem aí aproximadamente 70% dos pacientes tendo delírio, né? Os pacientes com delírium tiveram maior tempo de permanência em UTI, maior tempo em prótese ventilatória, né? Ou menor tempo fora de prótese, uma menor sobrevida. E o uso de midazolam, mais uma vez falando dele aqui, foi o maior preditor modificável desses pacientes aí, para eles desenvolverem delírio. O diagnóstico, ele tem vários scores que a gente pode avaliar aí o delírio, mas o que a gente mais utiliza mundialmente falando é o CAN-SU, né? Que é bastante utilizado no Brasil, porque tem também uma versão em português, né? Então, ele é muito utilizado por nós também, por causa da versão aí em português. Deixa eu retornar com a apresentação aqui. aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a realização do CAN-SU ao vivo, né? Então, aqui é o CAN-SU, vocês veem que ele tem aí quatro passos, né? O passo um é saber se o paciente tem alguma alteração com início agudo, curso flutuante aí da consciência, né? Se o paciente está com estado mental alterado ou não em relação ao basal, se ele teve uma flutuação do estado mental nas últimas 24 horas, etc. Tá? E aí, enfim, vai dando os passos aqui, né? Na prática, o passo dois, o que a gente faz é só com as letras, né? A gente chega e fala para o paciente, ó, vou ler uma série de dez letras para você. Toda vez que eu falar a letra A, você aperta a minha mão. Então, bota a sua mão lá na mão do paciente e vai lendo essa sequência de letra. S, A, V, E, e assim vai. Então, ele tem que apertar ali a sua mão toda vez que você falar a letra A, tá? Ao invés disso, você pode também fazer o ETA com figuras, tá? Que é essa parte do estado de atenção, avaliação de atenção com figuras, né? Mas no CTI não é tão prático. É mais prático a gente fazer com a série de dez letras. A gente vai reservar as figuras para o paciente que não tem, que é analfabeto, por exemplo, que não sabe as letras, né? E o passo três, pensamento desorganizado. Você faz perguntas simples para o paciente, tá? É como, por exemplo, se uma pedra flutua na água, se existem peixes no mar e etc. A gente vai ver aqui a realização, né? Você vai ver que o teste, o CAN-SU demora aí cerca de cinco minutos para ser realizado, né? Esse CAN-SU aqui, ele está sendo realizado até mais do que deveria, que ela fez as duas avaliações. Ela fez a sequência de letras e fez o ETA com figuras. Não precisa fazer as duas, você pode fazer uma delas. Então, vamos ver aqui, ó. A paciente aqui tracostamizada, né? Em ventilação mecânica e aqui a enfermeira fazendo o CAN-SU. Tchau. 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 bom, então é isso vocês veem que é fácil de realizar o exame mais fácil do que o que mostrou porque ela fez as duas avaliações mas basta aquela avaliação com o paciente apertando a mão, então é um exame simples e realizado por qualquer um de nós a beira-leito facilmente então assim, falando aí, a gente falou diagnóstico, falado em medidas para minimizar a ocorrência de delírio, então a mais óbvia de todos é tratar a condição patológica do paciente, o paciente está com infecção vai dar um antibiótico está com insuficiência cardíaca, você vai compensar ela da maneira que der vai corrigir distúrbios metabólicos e principalmente a hipoxemia que é a maior causa de delírio vai tentar reorientar frequentemente o paciente e aí a enfermagem é fundamental a fisioterapia é fundamental a presença de familiares caso possa caso tenha estrutura na sua UTI para isso também é fundamental a gente tem que ter critérios rígidos de sedação e analgesia a gente deve adotar o despertar diário do paciente baixando as doses de sedativos pela manhã isso é muito importante e usar sedativos certos também usar o Precedex por exemplo no lugar do Midazolam lembrando que o Precedex é a nossa palavra-chave de hoje dessa aula a mobilização precoce do paciente a fisioterapia ajuda muito a atenção na otimização dos padrões de sono do paciente isso é muito importante por isso que o despertar diário exige que a gente reduza os sedativos mesmo no paciente que está com a sedação mais profunda mas reduza superficializa essa sedação principalmente nas horas do dia da manhã para o paciente retornar lá para o ritmo de sono vai identificar as causas do delírio geralmente é multifatorial modificar os fatores de risco obviamente reduzir benzo de azepina que é o que a gente falou a gente pode usar para isso o aloperidol IV os antipsicóticos atípicos como a risperidona o lanzapina o quetiapina sendo que isso tudo é em comprimidos ou em solução oral de antipsicótico venoso que a gente tem a dexmedetomidina ou o Precedex obviamente a gente tem que pensar em monitorizar sempre que se usa antipsicótico os efeitos colaterais principalmente a síndrome do QT longo também é relativamente comum isso pode degenerar em um ataque ventricular polimórfica e até a parada cardiaxpiratória e os sintomas extra piramidais que são bastante comuns com o uso por exemplo do aloperidol então é muito importante a gente sempre se manter atualizado em relação ao assunto a gente tem estudos mais recentes mostrando a eficácia de alguns medicamentos como rivastigmina por exemplo mas isso ainda não está ainda muito bem validado tá gente então era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês aí vou abrir aí agora para perguntas quem tiver qualquer pergunta aí pode fazer agora aqui pelos comentários que a gente vai vendo muito bem nos pacientes com analfabetismo importante existe outro modelo para avaliar o delírio grande pergunta Fabi é aquilo que eu falei nos pacientes com analfabetismo o que a gente faz é avaliação com figuras então é aquele joguinho de figura que a enfermeira fez ali por isso que eu deixo a avaliação feita das duas formas então avaliação com figura é usada aí nesses pacientes aí tá mais alguma outra pergunta aí despertar diário então como é feito despertar diário despertar diário é um protocolo que a gente tem dentro de terapia intensiva em que a gente durante as primeiras horas da manhã durante o dia ou a gente suspende o sedativo ou a gente reduz drasticamente a dose para tentar manter o paciente lá em raiz menos 2 raiz menos 1 em alguns casos até mais superficial que isso tá então aí cada instituição tem o seu protocolo né tem alguns pacientes que não é uma boa você deixar ele sem sedativo por exemplo né paciente com sepsis grave por exemplo o ideal é você sedar para ele usar menos energia para respirar por exemplo né então você deixa ele sedado nesse caso o despertar o despertar diário na verdade é a redução do sedativo mas se você vê que ele tá gastando energia por exemplo para ventilar a gente volta a sedação né é basicamente a redução do sedativo é isso aí palavra-chave Fernando palavra-chave é pre-sedex tá falando aqui que no Letícia falando no hospital que o aloperidol lá só tinha IM e tal isso daí Letícia é uma coisa que os farmacêuticos estão preconizando hoje cada vez mais né o aloperidol na minha época de estudante até pouco tempo atrás eu cansei de usar intravenoso né no entanto agora o farmacêutico os farmacêuticos em geral falam que o uso é exclusivo intramuscular e tal a gente respeita porque farmacêutico é da equipe né e se ele falou tá falado vamos usar intramuscular né a gente tem opção intravenosa o precedex que é a nossa palavra-chave tá é a dexmedetomidina é um antipsicótico que pode ser feito em dripping né é óbvio que a gente tem que conhecer a droga que a gente tá fazendo mas é a opção aí ao aloperidol tá mais alguma pergunta aí dose máxima a luzimar aí grande luzimar já trabalhei com a luzimar lá no hospital lá no hospital Gafre né mas luzimar é cria aí do copa dor nem sei por onde ela anda aí saudade de você luzimar luzimar dose máxima assim é assim é uma dose muito 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 alta né a gente normalmente quando se usava aldol né a gente usava uma dose e ia aumentando essa dose em progressão geométrica né então assim vamos supor você começa com um miligrama você dilui lá a ampola né pra 5ml por exemplo e vai fazer 1ml né cada ampola do aldol tem 5mg e aí não funcionou 5 minutos depois você pode fazer a dose dobrada 2mg não funcionou você faz 4 e tal então assim vai aumentando essa dose né e a dose máxima na prática em torno de 50mg né então não tem essa essa dose máxima mas claro assim o aldol é um medicamento hoje perigoso né tem que ter longo tem efeitos extra piramidais então a gente tem usado cada vez menos né eu na época que estagiei em clínica psiquiátrica na época da faculdade que a gente viu usar o aldol assim doses cavalares né para os pacientes psiquiátricos já vi fazendo 30mg de aldol de dose de ataque né 6 ampolas de uma vez só já vi fazendo né e enfim tem paciente que precisa mesmo mais pergunta aí Marcos Rosa falando se despertar diário mesmo sendo um protocolo tem uma avaliação sobre cada paciente com certeza né Marcos né a gente na assistência em saúde é isso é individualizada mesmo né é o que vale para um não vale para outro não vale para todo mundo né então a gente tem que ter os conceitos bem definidos na nossa cabeça né a intenção óbvio tem que ser a melhor de todos né a gente não está aqui falando de outra coisa a não ser o que é o melhor para o paciente né em relação aos estudos clínicos as noções de boas práticas né então a avaliação é individualizada sempre com certeza mais alguma pergunta aí gente beleza gente lembrando aí palavra-chave então Precedex tá que é o nome comercial do medicamento aí da Dex Medetomidina né que hoje é a melhor opção para se usar em terapia intensiva para a sedação do paciente né salvo aí em casos de insuficiência renal grave e em alguns casos de brade arritmia né o doutor Rafael vai falar isso na aula dele gente então ó vamos encerrar a aula aqui tá queria pedir desculpa a vocês aí pelos transtornos causados aí pela internet aí mesmo conectando pelo celular pela Vivo né Vivo aí tá deu problema aí para as nossas aulas mas no final a gente acabou conseguindo passar para vocês aí tá vou passar aqui a palavra aqui para Fabi né que é a representante a nossa presidente da Lamint né para as palavras finais tá e lembrando que essa semana a gente vai ter aula tá tem uma aula prevista aí para o dia 7 que é sexta-feira contigo Fabi então gente boa tarde obrigada a todos que participaram é agora na segunda aula a gente está com um pouquinho menos de gente mas a gente teve um pouquinho de gente bem interessante né de quase 150 pessoas é e assim se vocês ficarem na dúvida sobre como acompanhar eu sei que nem todo mundo está nos grupos né que a gente tem da faculdade mas a gente está colocando tudo lá no Instagram da Lamint que é lamint.unirio então vocês podem acompanhar tem toda a programação lá a gente disponibilizou e a gente sempre vai estar relembrando né quando for no dia das aulas e tudo mais então obrigado obrigado mais uma vez obrigado doutor Auro que está fazendo tanto ajudando tanto minha aula foi ótima maravilha Fabi estamos juntos aí gente então agradecer aí a presença de todos tá mais uma vez aí da Fabi tá do João também como representante dos alunos aí da disciplina de terapia intensiva tá vou encerrar aqui a aula de hoje lembrando aí a todos que todas as aulas são transmitidas como lives no nosso canal do YouTube né que é youtube.com barra arroba cti hugg de hospital universitário gafreguinho tá então todas as aulas serão transmitidas por lá tá a programação como a Fabi falou entra no Instagram da lamint.unirio e vocês vão conhecer lá também toda a programação então boa tarde a todos obrigado tá e até a próxima nossa próxima aula tá tchau tchau